E aí galera, beleza? Rodrigo Vaz falando, canal Authentitech, sejam bem-vindos. Olha aqui ó, que eu tenho em mãos um Gamepad IPHPG9069. Esse Gamepad, esse controle, eu vou sortear pra vocês de graça, 0800. Eu já tinha feito um vídeo anterior, onde eu tinha já dado um prazo pra quem quisesse participar do sorteio, pra pessoa curtir o vídeo e se inscrever no canal e já estaria participando. No dia que eu fui realizar o sorteio, eu não consegui acessar, encontrar o site onde eu tinha pego essas informações que iria realizar esse sorteio com essas condições de inscrição. Então, naquele dia mesmo, eu já abri uma nova data pro sorteio, que vai ser dia 24 de fevereiro de 2018, sábado que vem. E eu vou abrir uma live 8 horas da noite pelo YouTube, pelo meu canal e vou sortear esse Gamepad, tá? Entrar nesse site aqui, se registrar no site e se inscrever no meu canal, só isso. Se você já foi inscrito no meu canal, basta você acessar o link e se registrar, se cadastrar no site. E aí no dia 24 que eu vou acessar esse site, vou conseguir verificar quem está inscrito no meu canal e quem está registrado no site. E aí eu vou pressionar o botão lá e ele vai realizar o sorteio. Vou mostrar pra vocês um pouco desse controle. O controle é top, top demais. Muito bom mesmo. Ele já vem com aquele suporte pra você colocar o seu smartphone. Bom, tá aqui o controle. Vou mostrar bem de perto pra vocês aqui. Beleza? Rodrigo, o que esse controle tem de funções bacanas, legais? Primeira coisa que é o diferencial dele é ele ter esse touchpad aqui, né? Aqui quando você conecta ele no Bluetooth com o seu smartphone, você encaixa ele aqui. Encaixou aqui. Tá? Colocou o seu smartphone aqui, conectou ele no Bluetooth, Você pode passar o dedo aqui que vai ficar um cursor tipo um mouse, cursor de mouse na tela do seu smartphone. Você vai usar ele aqui pra isso. Então, esse controle ele vibra, né? Conforme você for jogar aí, tiro, carro, ele vai vibrando conforme o jogo pedir, né? Esse momento de vibração. Ele tem conexão pelo smartphone, pelo tablet, pelo iPhone, ele conecta iOS também, pelo seu iPad. Ele conecta no seu notebook, no seu PC, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ele conecta na sua TV Box, caso você tenha uma. Ele conecta na sua Smart TV também pra você acessar. Ele tem uma pegada boa, tá? Parece um pouco com o controle do Xbox. Aqui os cursores dele são muito bons, muito macios, tá? Os botões também aqui, ó, AX, BY, tranquilo. Tem um cursor de baixo aqui. Aqui atrás, ó, não sei se vocês repararam essa chavinha que tem aqui. Tá vendo que elas estão pra cima, as duas aqui? Elas dão uma, como eu vou dizer, pressionar mais longo aqui, ó, desses botões R2 e L2. Se eu mudo elas pra baixo aqui, ó, no mais curto, ó, ela dá aquele toque mais curto e dá uma travada, tá vendo? Acho que vocês conseguem ver aí, né? Então, essa opção é bacana também. Eu gosto de deixar nessa aqui, dá uma pegada melhor, tá? Ele tem iluminação. Quando você liga ele, ele acende essas teclas aqui. E, cara, é isso. O controle é show de bola. Aqui você tem a conexão pra carregamento. Aqui embaixo você tem a chavinha seletora, que é smartphone, tablet, PC. Você seleciona aqui. E é isso, galera. A bateria dele é muito boa. Você consegue jogar durante vários dias sem precisar carregar ele. Durante duas, três, quatro horas por dia. Você joga durante uns dois, três dias sem precisar carregar ele. Ele suporta isso tudo. E é isso, galera. Vou deixar o link dele pra vocês também. Caso, pô, Rodrigo, eu não ganhei, mas queria muito esse controle, compra aí pelo meu link que vai estar me ajudando bastante. Vou deixar o link também de alguns outros gamepads, alguns outros controles que estiverem com preço bacana. Vou deixar tudo aí também na descrição pra vocês, tá? Então, galera, não deixem de divulgar. Compartilhem, pô. Não custa nada. Copie esse link do vídeo. Cola no seu Facebook. Cola no seu grupo do WhatsApp, dos seus amigos, familiares. Manda pra todo mundo, cara. Então, galera, é muito simples. Basta estar inscrito pra você participar do sorteio dia 24 de fevereiro, próximo sábado, beleza? E outra coisa eu vou prometer já pra vocês aqui, ó. E vai deixar registrado isso. Atingindo aí os 10 mil inscritos no meu canal. Tô chegando aí a 7 mil agora. Atingindo 10 mil inscritos, eu vou sortear de graça pra vocês um smartphone. É isso mesmo, galera. Um smartphone de graça, 0800, quando eu atingir 10 mil inscritos no canal. E não tá longe, não falta muito. Mas preciso da ajuda de vocês. Então, divulguem, compartilhem, multipliquem esse vídeo pra que todo mundo possa participar e pra que a gente chegue logo aos 10 mil e possa rolar esse sorteio logo, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela parceria e pela ajuda. Qualquer dúvida, pergunta, crítica, sugestão, elogio, comentários aí abaixo do vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado e boa sorte a todos. E até o dia 24. Um abraço.